O grupo Motormac marcou presença na 46ª edição da Expo Inter, um dos maiores eventos do agronegócio da América Latina. Em parceria com a Camus, preparamos um stand para os clientes com o que há de mais recente nos renomados geradores e motores da marca. O público do evento pode conhecer um pouco mais sobre geradores como o C200D6 da marca Camus e confirmou a alta tecnologia de seus exclusivos componentes fabricados pela própria Camus. No evento, o produtor teve a oportunidade de saber mais sobre a assistência oferecida pelo time da Motormac e sobre os aspectos sustentáveis desse gerador, que pode ser usado como backup em casos de intempéries e falta de energia para equipamentos de diferentes setores do agronegócio, como silos e granjas. Na 46ª Expo Inter, o produtor comprovou. Geradores Camus são garantia de produção e segurança para o produtor.